E por falar na ação aí nesse dia mundial de luta contra a AIDS, nós vamos ao vivo agora às 7 horas e 1 minuto com o Albert Silva. O Albert está na Praça Ramsteb, onde hoje, então, acontece toda essa ação aí no período da tarde, Albert. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Exatamente, nós estamos aqui na Praça Ramsteb, na região central aqui de Tras Lagoas. Hoje, 1º de dezembro, né? Como a gente viu na reportagem da Beatriz Benedetti aí, o dia mundial de luta contra a AIDS, né? A Prefeitura aqui de Tras Lagoas, primeiro do programa municipal IST AIDS, HIV da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover aqui na Praça Central Ramsteb das 4 até as 8 horas da noite, tá? No local aqui, haverá uma panfletagem com informações dos serviços, né? Do programa, realização de testes rápidos, vai ter distribuição aí de preservativo, orientações da prevenção sobre o tratamento também. E essa data, Ana, essa data, 1º de dezembro, né? Ela foi instituída como forma de despertar a necessidade da prevenção e luta contra toda a espécie e discriminação das pessoas portadoras do vírus HIV. No Brasil, essas ações aí, a mobilização social alusiva, essa data, começou aí a partir dos anos 80. Agora a gente volta um pouquinho aqui pra Tras Lagoas, pra gente falar de números, né? Segundo o programa municipal IST, aqui em Tras Lagoas, atualmente 700 pessoas estão em tratamento do HIV, viu? E de janeiro até novembro deste ano, foram notificados aqui em Tras Lagoas, 83 casos novos da doença, sendo 60 homens e 23 mulheres. Ana Cristina.